Pessoal, eu estou aqui com a Dalila, eu sou deputado federal Rogério Corrêa E a Dalila foi a conselheira tutelar mais votada de Belo Horizonte Lá da regional Centro-Sul Eu agora estou morando no bairro Luxemburgo, fui criado lá no Ciclato Mas votei lá no Centro-Sul E ela foi a mais votada Eu queria parabenizar e dizer que estou lá na Câmara Federal Na Câmara de Deputados Você precisa, sempre para fortalecer os conselhos tutelares E o trabalho de defesa do nosso estatuto de criança e adolescente É isso, foi uma campanha linda, as pessoas se mobilizaram E nós conseguimos nos reeleger com essa votação bastante expressiva E agora Rogério, muito trabalho pela frente nos próximos 4 anos Na garantia dos direitos das crianças e adolescentes Na fiscalização das entidades Para que a gente possa mesmo garantir direitos de forma eficaz Isso aí, viva o ECA, viva os conselhos tutelados Parabéns a toda a linda